Gabi Peçanha campeã do GP feminino do BJJ Stars, Fabrício Andrei no The Crown em novembro e GF Team e Gil Arte fazem fusão histórica. Tudo isso e muito mais hoje no BJJ Cria News. Fala rapaziada, como é que vocês estão? A semana passada a gente não teve a edição do BJJ Cria News por motivos de BJJ Stars, esse que vai ser pauta na edição de hoje, mas cá estamos nós para trazer todas as informações de tudo que aconteceu na última semana, nas últimas semanas no cenário do Jiu Jitsu, beleza? Antes, como vocês sabem, eu preciso falar da nossa patrocinadora oficial que é a Centauro. A Centauro é uma das maiores marcas de roupas esportivas do Brasil. Lá você encontra resguard, kimono, faixas, tênis de corrida, tudo que você precisa para melhorar ou para complementar o seu treino, você encontra lá na Centauro, beleza? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar, ser redirecionado para o site da Centauro e lá no site usando o cupom BJJCria10 você tem um cupom exclusivo, um desconto exclusivo, beleza? Já corre lá, já compra o que você está precisando e dá essa moral aqui para BJJ Cria, beleza rapaziada? Então vamos lá pessoal para a primeira notícia do dia, que é o anúncio de Neyman Grace no main event do ADXC1, que acontece no dia 20 de outubro lá em Abu Dhabi. Eu não vou entrar muito no card, a gente vai fazer um vídeo específico do evento, só trazendo tudo que vai referente a regras, como que vai acontecer, as lutas. A gente vai trazer isso num vídeo específico, vou abordar apenas o anúncio dessa lenda do esporte. Neyman Grace atualmente atua pelo Bellator no MMA, Bellator é a segunda maior organização de MMA do mundo, abaixo apenas do UFC, vem de uma vitória em cima de Dante Shiro nesse ano, se eu não me engano foi bem no início do ano que ele fez essa luta com Dante Shiro, venceu na decisão dos árbitros, vinha de duas derrotas, não vinha muito bem no MMA e agora ele vai estar presente, essa lenda do esporte vai estar presente no ADXC1, beleza? Como eu falei, a gente vai fazer um vídeo específico, então não vou abordar muito sobre o ADXC agora, deixo isso para um vídeo específico, beleza? Seguindo pessoal, a próxima notícia também é um anúncio, desde que voltou da sua lesão, Mika Galvão está on fire, está participando de tudo que pode e dessa vez ele vai participar do Who's Number One 20, que acontece no dia 1 de outubro, agora daqui a duas semanas, lá em Houston, no Texas. O atleta da Melco Galvão vai disputar o Grand Prix até 77kg contra 3 atletas, ele e mais 3 atletas na categoria disputando o cinturão, beleza? O evento vai ser transmitido ao vivo pelo Flow Grappling, é claro, mas a BDJ Cria vai estar lá, presente, fazendo a cobertura do evento também. Então se você quiser acompanhar tudo o que vai acontecer, os bastidores, os resultados das lutas, já nos segue lá no Instagram, arroba BDJ Cria e fica por dentro de tudo, beleza? Então vamos lá pessoal para a próxima notícia, não é um anúncio, mas é uma notícia muito importante que vai mexer muito com o cenário do nosso esporte. A terceira temporada do IGA Champions League, um tradicional evento de grappling, uma das maiores organizações de grappling do mundo, vai premiar 1 milhão de dólares para a equipe campeã. É isso mesmo, você não ouviu errado, 1 milhão de dólares vai ser a premiação da terceira temporada do IGA Champions League. A organização fará uma eliminatória por diversos países do mundo e a final será realizada em Almaty, no Cazaquistão. A segunda edição do IGA Champions League ainda está acontecendo, ela será finalizada em dezembro, também em Almaty, no Cazaquistão, e as equipes Team Odolfo, Universal Fighters, Battle Force e Açaí Republic, disputarão quem levará o prêmio de 50 mil dólares para casa. Como eu falei, a próxima edição vai premiar essas ou outras equipes em 1 milhão de dólares. Falando agora um pouco de eventos nacionais, no último final de semana aconteceu o BDJ Stars 11, onde a gente teve o primeiro GP feminino da história valendo 100 mil reais e a grande campeã foi nada, ninguém mais, ninguém menos que Gabi Peçanha. Ela já era a favorita e confirmou esse favoritismo no dia do evento. A atleta da CDD inicia o GP lutando contra a Velma Moreira, ela tem um controle muito grande nessa luta do início ao fim, ela consegue se manter em posições superiores e assim no final vencer a Velma. Na sequência ela enfrenta a Mel Coeto e nessa luta a gente tem um equilíbrio muito grande. A Mel conseguiu anular quase que 100% do jogo da Gabi, elas ficaram ali quase que o tempo inteiro na Gabi tentando atacar e a Mel se defendendo muito bem. No finalzinho da luta a Gabi consegue raspar e vence a luta, indo para a final contra a Yara Soares. Na final ela acaba entrando na botinha e finaliza bem rápido, se eu não me engano em menos de um minuto. Ela consegue encaixar a botinha e finaliza a Yara Soares, levando assim o prêmio de 100 mil reais para casa. Todas as lutas foram de altíssimo nível, as garotas se entregaram bastante, todas as lutas casadas foram impecáveis. No final do evento o Peter Frank acabou recebendo a premiação de melhor finalização, por conta de um armeloque voador. Ele finaliza o Caio Almeida nesse armeloque, que ele costuma fazer praticamente em todas as lutas. finaliza ele e leva o prêmio de finalização da noite. O Nenego e o Braguinha ganham a premiação de melhor luta da noite, um combate fantástico no qual o Nenego sai vitorioso. Então vamos lá pessoal para a nossa penúltima notícia do dia, que é o anúncio do Fabrício Andrei no The Crown. Quem não lembra do The Crown é um evento que vai acontecer no dia 19 de novembro, lá em Long Beach, na Califórnia, e vai ser provavelmente um dos maiores, se não o maior evento do ano. Esse evento contará com quatro divisões masculinas e duas femininas, e o campeão de cada divisão receberá um prêmio de 15 mil dólares. Se a gente for somar tudo isso e converter para o real na cotação atual do dólar, a IBJJF vai distribuir mais de 550 mil reais só nessa competição. Fabrício Andrei é o primeiro convidado a participar desse evento. Esse é um ponto que é válido ressaltar. Esse não é um evento que você pode se registrar. Apenas lutadores convidados participarão do evento, e o fenômeno Fabrício Andrei foi o primeiro a ser anunciado. Então vamos lá pessoal para a última notícia do dia, e talvez a mais importante. Na noite da última quarta-feira, dia 13 de setembro, a GFTin, através de uma coletiva de imprensa lá na Barra da Tijuca, anunciou a sua fusão com a Academia Gil Ar. Esse foi um anúncio que pegou a todos de surpresa. A gente não estava esperando que isso fosse acontecer. E o objetivo dessa fusão entre as duas academias, a GFTin e a Gil Ar é a criação de um time profissional, um time focado 100% em competições. Esse time contará com acompanhamento de fisioterapeutas, com acompanhamento de psicólogos, e de tudo o que um atleta de alto rendimento precisa para estar 100% e chegar no topo das competições. Sem sombra de dúvidas, esse é um marco para a história do Jiu Jitsu. Isso mostra que o Jiu Jitsu, que o nosso esporte, ele está caminhando em direção a uma profissionalização que não tem mais volta. As academias vão precisar começar a enxergar que é necessário se profissionalizar e investir cada vez mais. E com certeza, com esse passo dado pela GFTin e pela Gil Ar, o nosso esporte tende a crescer cada vez mais. Então ficam aqui os nossos desejos de muita sorte, que essa seja uma parceria muito duradoura, que dê muito certo e que sirva de exemplo para outras academias, para que elas profissionalizem cada vez mais as suas aulas, os seus treinos, a sua academia no geral, para que o nosso esporte finalmente fura essa bolha e chegue no patamar que a gente acha que ele tem que estar. Então era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma edição do BDJ Cria News Entregue. Vejo vocês na próxima semana. Peço desculpas novamente por não ter gravado a edição da semana passada, mas foi por motivos de BDJ Stars. A gente estava lá cobrindo o evento. Tem muitos eventos esse mês que a gente ainda vai cobrir, mas sempre que puder, eu venho aqui e atualizo vocês de tudo o que tem acontecido com o nosso Jiu Jitsu. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.